Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. Nossa aula vai ser com uma música. Então prestem bem atenção na música, que no final vai ter algumas perguntinhas para vocês. Combinado? Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar andando para a direita, tá? Então vamos fazer para a direita, tindolele, tindolele, tindolala, para a esquerda, para a esquerda, tindolele, tindolele, tindolala, agora nós vamos girar. Girando para a direita, tindolele, tindolala, girando para a esquerda, tindolele, tindolala, pulando, pulando para a direita, tindolele, tindolala, para a esquerda agora. Girando para a esquerda, tindolele, tindolala, batendo o pé, batendo o pé, tindolele, tindolala, batendo as novas, batendo a mão, tindolele, tindolala, de novo, batendo a mão, tindolele, tindolala, Olá! Muito bem! E aí, turminha, gostaram da nossa música? Da nossa dancinha? Bem legal, né? Então, vamos lá. Eu falei no começo do vídeo que tinha algumas perguntinhas, né? Então, vamos lá. Para quais direções nós se deslocamos? Vocês sabem? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. Nós utilizamos direita e esquerda, né? Então, nós pulamos para a direita e para a esquerda. Nós andamos para a direita e para a esquerda. Nós giramos para a direita e para a esquerda, né? Segunda pergunta. Quais passos nós realizamos? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem da nossa música. Pronto? Vamos lá. Nós, os passos que nós utilizamos foram nós caminhamos, nós saltamos, nós giramos, né? E também falta uma. Vocês lembram? Nós batemos o pé, né? Muito bem. E quais os gestos que realizamos? Vocês lembram? Vou dar mais um tempinho para responder. Nós utilizamos o gesto das palmas, não foi? Nós batemos as palmas, que nós utilizamos as palmas nesse gesto. Não é mesmo? Então, vamos lá. Quero ver todo mundo respondendo, hein? Beijos, turminha. Até a próxima aula. Até a próxima aula.